Já estamos no ar com o Donos da Bola desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo até uma e meia da tarde com muita informação da dupla Grenal pra você aqui na Bande. A gente quer a tua participação através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. São muitos assuntos do Inter do Grêmio e a gente começa falando do tricolor que, pra chegar na ponta, né, em um campeonato de muitas rodadas como o Brasileirão, os times, entre eles o Grêmio, precisam ter um elenco que permita ao técnico mexer sem ter nenhum prejuízo no rendimento do time. É o caso do Grêmio, que tem tido opções de sobra. Foi com muita concentração que o Grêmio, nos últimos jogos, se aproximou do líder Palmeiras. A expectativa é cada vez maior quando o assunto é título. Só que, para ser campeão em um campeonato de 38 rodadas, tem que ter um elenco qualificado com várias peças de reposição. E o Grêmio, tem? A equipe é qualificada, já deu mostra disso, né, e quem entrar vai dar conta do recado. O Grêmio tem tido desfalques, como qualquer outra equipe. Luan e Wallace estão com a seleção olímpica e, além deles, o Maicon, Jeromel, Wallace Reis, Bolanhos, entre outros, todos esses já estiveram de fora em algum momento do campeonato. Os problemas acontecem, por lesão ou suspensão. E o Roger parece estar lidando bem com isso. O suspenso, Marcelo Oliveira deu lugar ao jovem Iago, na lateral esquerda, contra o São Paulo. O garoto foi bem. Na zaga, quando Jeromel e Wallace Reis se lesionaram, foi Rafael Thierry quem deu conta do recado, ao lado do Fred. Sem Maicon e Wallace, o volante Jailson agradou bastante. Já no ataque, Everton teve bom desempenho com as ausências de Luan ou Bolanhos. O exemplo mais recente é Negueba. Substituiu Juliano, que foi vendido, e recebeu elogios no primeiro jogo como titular. Fui me adaptando aos poucos e observando um pouco o Juliano, isso me ajudou bastante. Para o Wallace Reis, ter apenas um bom elenco não basta. O Roger também é responsável pela boa campanha. O Roger realmente me surpreendeu positivamente, assim. Eu acho que é o primeiro aspecto que está fazendo com que a gente se mantenha o conhecimento que o nosso treinador tem e como ele consegue agregar a equipe. O treinador tem 33 jogadores à disposição no elenco principal do Grê. Sendo que alguns chegaram com o campeonato em andamento, casos do Edilson, do Wallace Reis, do Negueba e do zagueiro Kahneman, que ainda nem estreou. Para um campeonato longo, é preciso ter opções de sobra. E o Grêmio vem tentando provar que realmente tem. Pois é, nessas últimas rodadas com os desfalques que o Roger teve, o Roger fez mudanças no time e esses jogadores têm dado conta do recado. O Negueba estreou bem, o Everton tem entrado bem, o Jailson nem se fala, entrou, ficou dono da posição com a lesão do Michael e agora com a ausência do Wallace, que está na seleção olímpica. O Grêmio tem tido peças nessas últimas rodadas, mas a gente está chegando no final do primeiro turno, essa rodada agora do final de semana vai ser a 17ª do campeonato. São 38 no final, o Grêmio está lá em cima, está querendo o título, mas Ribeiro Neto, Luiz Carlos Reque e Daniel Oliveira. O Grêmio, pergunta é simples, o Grêmio tem grupo para ser campeão brasileiro? Eu acho, permita-me a deferência. Hoje eu vou permitir todas as referências. Então, está bem, olha aqui, o Grêmio tem tido a prudência de contratar pouco e bem. O Grêmio contratou um para o setor ofensivo, onde havia superposição, que é o Negueba. Por quê? Porque já sabia que o Juliano ia sair. E reforçou onde mais precisava. O Grêmio não tinha lateral direito, contratou um lateral direito. Não era o melhor lateral direito do Brasil, mas era um lateral que o Grêmio já tinha alguma confiança nele. E contratou dois zagueiros, com duas características diferentes. O Wallace para compor com o Jeromel e um Austero, que é o Kahneman. E que é polivalente também, que joga na lateral esquerda. Então, eu acho que o Grêmio tem elenco, sim, para brigar na ponta de cima. Para ser campeão, normalmente é campeão quem tem um supercrack. Se o Gabriel Jesus não sair, eu acho que o Palmeiras tem um pouco mais de confiança. Se a gente comparar o elenco do Grêmio com o elenco do Palmeiras, a gente vai, assim, de cabeça, a gente vai ver que o elenco do Palmeiras é melhor. Não tem graça. Mas isso não significa que o Grêmio... Não é o fato do Palmeiras ter um elenco melhor, que o Grêmio não tenha um elenco para ser campeão. Pode ser pior que o do Palmeiras, o Palmeiras pode até acabar sendo campeão. Mas acho que o Grêmio, pelo que tem mostrado até agora, eu acho que está mostrando bem. Os reservas do Palmeiras, quase todos são titulares no Grêmio. É. Quase todos. Eu acho que o grupo do Grêmio... O Grêmio pode brigar pelo título? Pode. Tanto é verdade que está numa colocação que lhe privilegia nesse aspecto. Só que tem um ponto que eu tenho que levar em consideração, Cadu. O Grêmio ainda tem um grupo incompleto. O Grêmio não tem reserva para a lateral direita. O Grêmio contratou agora o Kahneman, que é uma alternativa para a lateral esquerda. Mas ele é um zagueiro de origem. E o Grêmio não tem o meia. Tu tem o Juliano e tu tem o Negueba no banco de reservas. Tu perde o Juliano, o Negueba vai para o time principal. E quem é o reserva do Negueba? Pois é. Então vamos ver agora exatamente, até para o telespectador ver com clareza quem são todos os jogadores do Grêmio. São 33 jogadores no elenco principal do Grêmio. A gente vai ver agora, mostrar para você, começando pelos goleiros, para a gente analisar posição por posição, quem são os jogadores, os goleiros do Grêmio. A gente vê aí que tem o Bruno Grassi, o Douglas Friedrich, que nem chegou a atuar, veio do Corinthians para o empréstimo. O Leonardo, que é o Léo, o goleiro que veio da base. E o Marcelo Groi, que é o titular. O Grêmio de goleiro está bem servido, apesar do Marcelo Groi jogar quase sempre. E quando o Groi não atuou, o Bruno Grassi jogou, o Grêmio... Se não tem o reserva altura do Groi, está bem servido de goleiro. Ninguém tem dois goleiros do mesmo nível. É difícil. Muito difícil. Até porque o outro goleiro do mesmo nível não ficaria. É muito complicado. Eu acho que nessa posição não há o que falar. Vamos seguir então. Vamos ver agora os zagueiros ou laterais do Grêmio. Zagueiros, ó. O Fred, Jeromel, Kahneman, Rafael, Thierry, Wallace e Reis. O Grêmio conseguiu, eu concordo com o Rec, o Grêmio conseguiu recuperar uma situação que era muito preocupante. E o Grêmio mudou. O Grêmio não se fez jogado. Quando ele viu que não estava dando certo com o enenquitinho, foi atrás dos jogadores. Não adianta ficar bravo com a imprensa. Tem que acertar o time. É, mas esse é um exemplo. De zagueiro o Grêmio está bem. A gente não viu o Kahneman ainda, é claro. Mas está bem. Nós temos aí um exemplo claro de que o barato sai caro. Na zaga do Grêmio? Claro. Quantos jogadores o Grêmio contratou? Nove. O Grêmio trouxe o Cadu, claro, claro. Até o Cadu, o Grêmio trouxe o Cadu, o Bressan foi emprestado, o Bressan foi emprestado. O Werley voltou e foi inscrito na Libertadores da América. Foi. E teve possibilidade de jogar, porque teve um jogo, não lembro agora de cabeça, mas teve um jogo que o Grêmio realmente não tinha zagueiro. E até se falou, pô, será que o Werley vai voltar? Agora, o Grêmio está ainda condicionado nessa situação, ainda tem tensão sobre isso. Porque o Grêmio há pouco tomou quatro do Esporte Recife, tomou três da Chapecoense, tanto é que está treinando a exaustão, virou neurose. E é assim mesmo. Tem que ser neurótico. O Grêmio não tomou gol nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas depois teve uns jogos em que sofreu uma zagueiro. Fez também, mas é que acabou sofrendo. Vamos ver então os laterais do Grêmio, como é que o Grêmio está servido aí de... De laterais. Olha só, o Edilson chegou agora na direita, tem o Iago, o Marcelo Hermes e o Marcelo Oliveira para a esquerda. O Marcelo Hermes não, né? Que começou como titular o ano, está escanteado agora. E o Wesley, que é garoto da base. O Edilson caiu como uma luva, né? O Wesley e o Alas Oliveira, não. Até me tinham esquecido o Iago também. É, o Iago jogou bem, né? Jogou bem com o São Paulo. Agora, Marcelo Hermes também, o nível das laterais é gritante em relação aos titulares. É, eu não sei se isso é só no Grêmio, tá? Eu acho que o futebol brasileiro são poucos clubes que têm... Por isso que o Palmeiras é melhor. O Palmeiras tem um pouco de laterais. É. Que é particularíssimo no Cruzeiro. Esse Iago apareceu bem, mas é um menino, né? É um menino, tem que começar a... É, é um jogo. Dá para botar toda a responsabilidade para cima do Guri. Tem que esperar. Eu também acho que tem que esperar. E agora o pessoal mais da frente ali, a partir dos volantes, até os meio-campistas. Vamos ver como é que o Grêmio está servido aí, ó. São, mais claro, muitos jogadores porque estão computados os volantes e os meias. A gente está junto aí, ó. Tem o Douglas, o Tontini, dois meias. O Tontini que se fala muito bem dele, garoto que treina já com o grupo principal. O Jailson, né? Entrou muito bem agora nesses últimos jogos. Tem o Caio, como que é volante. Aí o Lincoln é meia, Maicon, Moisés, Ramiro e Wallace também são volantes. O Moisés estava lesionado, lesionou no gauchão, ainda está se recuperando. O torcedor talvez não faça tempo que o Moisés não joga. Mas o Grêmio também tem o Maicon e o Wallace de titulares. Quando não tem os dois, o Jailson entrou bem. É, mas foi um achado agora, né? Sim, foi um achado agora. O Jailson apareceu agora. O Ramiro que é que entrava... O Ramiro estava entrando só aqui nos últimos jogos também, quando ele teve oportunidade. O Moisés nós não conhecemos. Muitas expulsões, muitos cartões, suspensões. O Moisés nós não conhecemos. Quando ele jogou... A gente viu pouco, mas a gente viu o Moisés no gauchão, né? Ele parece um Edinho. Não parece um... Não, parece um Edinho. Não agradou muito. É, sim, foi... O Edinho. Mas o Edinho, olha aqui, em bons momentos quebrou bem o galho. Especialmente no Internacional. Mas o Grêmio está bem servido, vocês acham, de volantes e meias? Acho que sim. Meias não, né? Meias não, porque a gente pega o Douglas e o Lincoln só, né? Meias não está. E o Tontini que ainda não está recebendo oportunidade. O Lincoln, se tivesse centrado, tudo bem, mas... Eu acho que o Grêmio não tem meias. Mas o Lincoln não está centrado? Não, o Lincoln teve um problema de ordem pessoal que a gente compreende que é difícil o cara se concentrar, né? Então, eu até relevo. Mas ele teve outros problemas. Ele é um bom jogador. Eu vejo... Eu até cheguei a dizer, das vezes que eu vi, eu considero o Lincoln um jogador de outra turma, tá? Sem contar que o Lincoln tem 17 anos, né? Ah, eu tenho um pouquinho de receio de estabelecer conceitos definitivos, né? E está bem, está ruim. Isso aí é muito, muito complicado, porque a gente está vendo, por exemplo, se a gente for analisar ali, se fosse feito isso aí antes, eu diria que, pô, você tem o Ramírio, o Ramírio está muito bem, o Ramírio é bom. E o Ramírio está vivendo uma fase terrível, né? O Lincoln sempre foi criado, foi criado uma expectativa muito grande a respeito do aproveitamento desse jogador. E ele não desabrocha, ele não consegue desabrochar. Não é nem pelo problema pontual dele agora, mas ele não consegue. Ele não conseguia antes. Ele não dá retorno. Mas é que ele teve outro tipo de problema antes, né, Ribeiro? Mas ele é bom jogador. Eu também acho que é um bom jogador. É uma belíssima ferramenta. Mas aí que está, eu estou esperando. Eu estou esperando, eu vi um jogo, um jogo que eu comentei pela Rádio Bananense. Que foi contra o Cruzeiro lá em Novo Hamburgo, que eu vi o Lincoln jogar. Eu acho que o Lincoln é o Andrigo. O Andrigo e o Lincoln estão parecendo. Eu não sei. O Lincoln é mais novo. Jogadores diferentes. O Andrigo, eu ouço falar bem dele há cinco anos. É, mas o Lincoln, a gente ouve falar do Lincoln há menos tempo que o Andrigo. Só que o Lincoln, quando apareceu, 16 anos, já chegou ali no profissional. É, o Filipão já concordou no time de cara. O Lincoln uma vez jogou. Se não me falha a memória, o Lincoln jogou de titular e o Douglas entrou. Foi depois ou foi o contrário? O jogo contra o Aimoré em São Leopoldo? Mas eu não estou comparando a característica, eu estou comparando a biografia, não. A fama que lhes deram. Claro. Que lhes deram. Porque os dois tinham uma fama de, meu Deus, agora esse Andrigo quando entrar, o Lincoln esse quando entrar, então... É, mas tem uma diferença, né? Um entra num time desorganizado e o outro num time organizado. É, tá, mas tudo bem. Isso também contribui para a atleta, né? Tudo bem, tem esse pormenor e eu... Não, acho que não é um pormenor, é algo importantíssimo. Não, não é. Tudo bem, é importante, tá? É importante. Obrigado. O Andrigo foi campeão já. Só que tem o seguinte, quando o cara é diferenciado... Tá, aí não tem nada a ver com o jogador. Não, mas eu estou dizendo que o time desorganizado, como disse o Daniel, ah, entra num time organizado, pois é, o Lincoln não conseguiu jogar num time organizado e o Andrigo foi campeão num time desorganizado. É isso que eu acredito. Ah, mas é que nesse time organizado, o dono da posição... O time organizado não entrou na final, né? Já deixa eu falar, já deixa eu falar, o dono da posição do Grêmio nesse time organizado, que era o Douglas, estava jogando muito mais do que o que seria... Não, o mais apedrejado da história. Do que o que seria no Inter, que não tem jogador na posição experiente. O Douglas é o Cristo do Grêmio. Isso que tem, não estão dando conta. O Douglas é o Cristo do Grêmio. A torcida, basta o Lincoln fazer uma firulinha dentro de campo, já que é a cabeça do Douglas. É verdade. A paz, nunca teve paz do Douglas. Quando o Bolanhos foi contratado, a torcida elegeu o Douglas para sair do time, lembra? Exatamente. Todas as enquetes, todos os veículos. É, o Douglas, a torcida e a imprensa também, né? Não, não, olha, fazer o meia-cuba, fazer o meia-cuba, que tinha muito colega, inclusive aqui... Que não sou eu. Que não sou eu. Eu não sou eu. Eu não tenho problema nenhum em dizer. Então, o senhor errou de novo. A diferença é que eu não era só ele de goleiro, tu não sabe de meia, é isso? Eu não sou oportunista. Eu não sou oportunista. O Douglas, ele não vinha jogando bem e fazia por merecer aquela situação. Porque hoje ele está sendo elogiado por quê? Por que que ele está sendo elogiado? O Douglas é o mesmo jogador de sempre. Não, não é o mesmo jogador de sempre, ele evoluiu, esse é o teu problema, tu não vê evolução. Exatamente, não é. Tu reconhece, tu desconhece que o atleta evoluiu, Ribeiro. Ele evoluiu. Vamos mostrar, até para dar sequência, vamos mostrar também os atacantes, até para botar a participação aqui do pessoal na interatividade. A gente está vendo aí os atacantes do Grêmio. A gente tem o Batista, Bobô, Everton, Henrique Almeida, Luan, Bolanhos, Negueba, Pedro Rocha e Tilica. É a posição com mais jogadores. Tem sete iguais aí. É, tem muitos jogadores iguais, mas nem tantos quanto o Inter, né? Porque dá para ficar com o Batista, Bobô e Henrique Almeida, jogadores de frente, né? Com mais presença na área. Exatamente. E os jogadores que atuam mais pelo flanco, embora o Bolanhos seja um jogador que possa atuar nas duas funções. Mas eu concordo, eu também vou dizer uma coisa assim, é meio complicado falar isso aí. O Everton, por exemplo, se afirmou agora. Eu acho que o Pedro Rocha, por exemplo, o dia que aprender a chutar, vai ser um jogador muito, muito, muito bem utilizado. Não sei se vai ser Luan um pouco diferente, tá? Eu já digo pelo Ribeiro aqui, não, o Pedro Rocha não vai vir a ser o Luan, porque o Luan tem aquele diferencial, aquela técnica que realmente decide. Mas se melhorar a finalização, se for um jogador que também tem a capacidade, competência, para finalizar... Viu que ele não concorda contigo? Tu tá falando por ele e ele não concorda contigo. Ele tá dizendo que o Luan não decide nada. O Luan não decide. Ribeiro, tu acha que... Por isso que eu perguntei pra ele. Mas o Luan... O Luan tem lampejos, o Luan tem uma técnica, e tem qualidade, tem técnica, que o Luan faz lances, protagoniza lances que o Pedro Rocha não faz. Jogadas, finalizações, gols que o Pedro Rocha não faz outra vez. Então, assim, ó... O Pedro Rocha, mesmo melhorando a finalização, não acho que vai chegar a seu... Pergunta, perguntinha, perguntinha. Ribeiro, tu acha o Grêmio o candidato ao título? Eu acho o Grêmio o candidato ao título. Bom, então só se Jesus Cristo vestir a camisa do Grêmio, porque o Grêmio tem um jogador que não decide. Como é que vai ser campeão com o cara que não decide? Quem é o cara que decide do Palmeiras? Não sei, explica. É, a gente tinha falado de Gabriel Jesus, né, Ribeiro? Gabriel Jesus. É, mas aí que tá. Por isso que eu acho que o Palmeiras tá um pouquinho à frente do Grêmio. É o único. Olha só, até pra botar a participação do pessoal aqui... Corinthians, não tem ninguém que decida. O Daniel tinha falado que os reservas do Palmeiras seriam titulares no Grêmio. Aí teve aqui a resposta do Murilo, gremista, tá dizendo assim, ó... Tá falando pro Daniel. Marcelo Groi, Jeromel, Edilson, Wallace, o volante, Maicon, Luan e Bolanho seriam titulares do Palmeiras no final do Murilo. Perfeito. Ou brigariam em condições. É uma avaliação interessante. E a prova disso... E ele complementa dizendo que o grupo do Grêmio é melhor que o do Palmeiras. Eu não acho. O Marcelo Groi é melhor que o Fernando Praça. Eu também prefiro o Fernando Praça. Mas tudo bem, dá pra discutir, récara. Dá pra discutir. Dá pra discutir. É claro que eu falei genericamente. Agora, a prova de que o grupo do Palmeiras é muito bom é que o Grêmio quis contratar o Alione, velho. Só isso. O Alione não se retitulou. Tu não pode afirmar que ele não seria? Não seria. Tu não pode afirmar que ele não seria? Tu não pode afirmar nada. Tu não pode afirmar que o Marcelo Oliveira não seria titular no Palmeiras. Ou no Corinthians. Tu não pode afirmar nada. Tudo é uma... O Marcelo Oliveira não seria titular no Palmeiras. Tudo pode. Tudo pode acontecer. Agora, em relação... Obrigado. A comparação... O que é isso? Está me irritando já. O Grêmio ali no ataque tem seis, sete jogadores muito parecidos. Tem um diferenciado. Tem um diferenciado. Eu vi um Bolanhos contra o São Paulo. Aquele Bolanhos que nós imaginávamos. Um jogador diferenciado. Que foi bem naquele Grenal que se lesionou. Mesmo lesionado. Jogou... Mostrou bola. Tinha ido bem contra a LD1. Mas depois... Sim, mas não vamos quebrar a cadeira. Mas é um jogador interessante. É um jogador diferente. Agora, Everton. Pedro Rocha. Tilica. Negueba. São todos do mesmo patamar. Todos do mesmo patamar. Eu acho que é válida essa discussão de grupo. Mas eu acho que a gente tem que considerar o time e o banco. E nesse aspecto, a diferença do Palmeiras, ela é enorme. Até que quero ver. Que agora eu quero procurar aqui o elenco do Palmeiras aqui também. Porque agora fiquei na... Para a gente botar... O Palmeiras tem no banco de reservas Lucas Barrios. Tem Rafael Marques. Aroca. Tem Aroca. Tem Egidio. Tem Alione. E vai, né? E vai. Dudu. Dudu. E pô, para aí, velho. O Dudu virou bancário, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou procurar aqui o elenco do Palmeiras. O Arioli. 6 milhões de euros no banco? É. Não é pouca coisa. Aí o cara chega, né? Joga bem. E o Ribeirão Nath chama o cara de alho e óleo. Não, não. É que é porra. Aí é brincadeira. Eu vou fazer desculpa. Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Não. Alho e óleo, não. Alho e óleo, cara. Alho e óleo, não. Seria um bom reforço para o Grêmio, o Alho e óleo. Bom jogador. Seria bom reforço para o Grêmio. 21 anos é caro. Claro que o Grêmio não vai ter esse dinheiro para pagar. Não vai querer também usar esse dinheiro para pagar os 6 milhões de dólares que o Palmeiras diz que custa o Alho e óleo. 6 milhões de dólares o Alho e óleo valeu. Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Bom, bom jogador. Por que só um jogador estrangeiro pode valer? Não, 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 não. Esse é estrangeiro. Eu acho que num país quebrado e num futebol como o nosso que não ganha, hoje, essa é a realidade, é muito caro. Até uma notícia para o Ribeiro ficar louco agora. Lembra do Anderson Talisca, que jogou no Bahia? Sim. Ele foi vendido para o Benfica há um ano, mais ou menos, por 4 milhões de euros. Ele está sendo negociado, segundo informações, por 25 milhões de euros para o Wolverhampton na Inglaterra. Lá, o clube europeu com o clube europeu se respeitam. E aí é diferente. A moeda é outra. É, é bastante diferença. O pessoal aqui segue participando, falando que o Grêmio tem realmente elenco para ser campeão. Outros dizendo que não. Por exemplo, o André Maia está dizendo que o Grêmio falta realmente elenco, mas não justifica não brigar pelo título. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu quero ser bem claro. Foca em mim, tá? Assim, eu acho que se a gente analisar a coisa como concreta no papel, assim como nós mostramos na tela, o Grêmio tem um grupo razoável. Ah, mas não é melhor que o do Palmeiras. Tá bom. Eu analisando o papel, eu também acho. E o técnico, quando os dois é melhor? Aí é que está. Aí é que está. O Kuka é campeão da Libertadores da América, né? Mas o Roger, em clube grande, tem quantos anos, né? Pois é. Mas está ali, você não trabalha. O Roger está no seu segundo ano como treinador, treinador mesmo de clube grande como o Grêmio. É isso aí, também tem que fazer essa consideração. Daniel Oliveira, dá o teu recado agora. Cadu, eu vou, nesse momento, abrir o meu coração. Estou notando o Ribeiro Neto muito quieto, falamansa, malandro. Não me interrompeu ainda. O que está acontecendo? Bom, esse aqui, vou dar de presente para o Ribeiro, tá, Luciana? Tá, pode estar. Ativo, pique, energia e disposição. É ou não é, Luciana? Exatamente, Daniel. Olha, tem muitas pessoas que estão deixando a desejar entre quatro paredes. Então, eu quero apresentar para você o ativo. Ele é o reforço que você está precisando. Porque tem muitas pessoas que estão ali naquela rotina, com cansaço físico. O cara já acorda cansado. Exato. Isso aí são os piores vilões de uma relação. Por isso, deixe os seus dias e noites mais prazerosos com o ativo. Esse aqui, gente, ele é o estimulante do homem moderno, porque ele não vicia, fica agindo vários dias no seu organismo e ajuda a dar mais empolgação, disposição e criatividade na hora H. E não tem esse negócio de idade. Não tem. Para qualquer idade, né, Luciana? Para quem tem problema de pressão alta e tudo mais, quem tem 60, 70, pode tomar o ativo, porque ele não vai alterar a sua pressão. Então, aproveita para ligar agora. Toma uma atitude, meu amigo, antes que seja tarde. 3810700. Agora, aproveite, porque os preços são de queima de estoque, gente. Tem pacotes promocionais com preço super baixinho, com muito desconto. E olha só, parcelinha bem baixinha. 69 centavos, hein? Exato. Olha, menos que um cafezinho. Puxa vida. Você economiza e vai ter muito mais aí na hora H. E você adquire o seu ativo, gente, com o primeiro pagamento só lá em setembro. Vai usar, comprovar que é bom, porque funciona para todo mundo. E só depois você paga. E para facilitar ainda mais, a entrega é totalmente sigilosa e grátis para todo o Estado. Mas nós atendemos também todo o território nacional. Então, quem estiver assistindo, é só ligar agora. 3810700. Está aí o telefone na tela. 3810700. Para ficar na ativa sempre? Pô, barbada, né? Ativo. 3810700, Cadu. Pois é, Daniel, a gente estava falando sobre elenco, só que o Inter também tem, né? Um grande ponto de interrogação na lateral esquerda. E a gente entra... Vamos tentar chegar no consenso aqui em quem será que pode assumir essa camisa 6 do Inter, né? Na lateral esquerda. O Arthur, o Rafinha, o Jefferson. E aí? Ribeiro Neto, quem é que pode assumir essa lateral esquerda? Ou daqui a pouco até o Alex, né? Tanta gente fala, ah, bota o Alex na lateral esquerda, como ele jogava. Isso, mas há muito tempo. Olha, tu sabe que desde que o Fabrício saiu, e eu sempre lembrei, olha, voce ou não do Fabrício, ele era um jogador importante naquele momento. Pô, se era. Tanto é verdade que saiu aplaudido pelo torcedor. Claro, bem. Ah, pá! Eu estou falando só de bola agora. Mas o Fabrício era vaiado por quê, ô? Não era vaiado. Ele não era vaiado, ele não tinha jogado com o Intertinga na época. Era vaiado. Não, para aí, ô Ribeiro. Uma vez nós fizemos um jogo no Vale dos Sinos, no estádio de Novo Hamburgo, que o Fabrício pegou a bola, correu em disparada pelo lado esquerdo e foi visto na rodoviária em Porto Alegre. Ele pegou a BR-116 e foi embora. Não viu que tinha terminado o gol. Mas aí, desde lá, desde lá o Inter testou Jefferson, Arthur, Rafinha, Hernando Improvisado. Quer dizer, Alex já jogou por ali também. Então, o Internacional tem um problema nesse setor. Me parece agora, depois nós vamos saber que o outro jogador hoje foi testado nessa posição. Então, é um problema. O Inter tem um lateral direito, que é o Willian, que agora está fora e não tem mais ninguém, né? E o lateral esquerdo do Internacional não sabe quem é. O Inter vai testar o Haki na lateral direita, mas na esquerda eu acho que não vai ser nenhuma dessas alternativas. Nem Alex, nem Jefferson, nem Rafinha, nem Arthur. O melhor deles é um quinto que nunca foi citado poucas vezes. Não. Iago, jogador das seleções de base. Mesmo nome do Nuno. Que é o cara que mais chama a atenção de quem acompanha treinos nas divisões de base. Iago, jogador da seleção sub-20 do Brasil. Mas vem cá, mas aí o seguinte, o Haki... Claro, o Inter precisa para um para ontem, né? É, é, pois é, mas aí assim, ó... Vai ser o Arthur, eu acho. O Arthur caiu em desgraça de uma hora para outra, né? É, vai ter que aprender a marcar um pouco mais. Tá, tudo bem, mas o Arthur até então estava jogando bem. Estava jogando bem. O Jefferson, nós tínhamos como uma boa alternativa com o Arthur sendo titular. O Rafinha é emergencial, não tem os dois. Mas que também não foi, não teve uma sequência para a gente saber também, né? Não, claro. Ele treinou no jogo contra o Palmeiras, né? Mas eu estou tentando, pelo menos, puxar um pouquinho para... Porque até há pouco tempo era um cenário positivo para o Inter. É, cara, será que o problema é só individual? Não é possível que tu tinha um jogador que estava bem, um reserva que era bom reserva, e o terceiro jogador que tinha uma condição de aparecer no banco, agora nenhum serve. Mas vê que mesmo com uma boa mecânica como tem o Grêmio, o Grêmio tem posições onde tem contestações. Acertou agora a lateral direita, não acertou ainda a lateral esquerda, porque o Marcelo Oliveira sepultou o futebol e não recuperou mais. Recuperou em parte... Irregular, né? Irregular. O Everton sofreu muita contestação até se firmar, porque não acertava o chute, não sei mais o quê. Então, ainda o Grêmio tem vacâncias ali. É, mas diferente do Grêmio, estourou mais no lado do Internacional, porque os laterais tinham participação maior no jogo do que os meio-campistas, por ausência de articulador. E aí ficou previsível o Internacional e os jogadores foram perdendo força. Só o Willian que não, porque o Willian cresceu em relação a ele mesmo. Tá, mas vamos escolher então, vamos escolher. Eu acho que de tudo que a gente já viu do Rafinha, do Jefferson e do Arthur, eu ainda deixaria o Arthur. Eu também, eu também. Eu também. E tu, Ribeiro? Eu ainda apostaria no Arthur. É, fez todo um mistério, mas para falar a mesma coisa. Não, não, não. É o menos... Sim, eu acho... Eu diria que é o menos inconfiável. É uma coisa meio esdrúxula, de se dizer, né? Mas eu ainda acho que ele, no pacote completo, eu vejo que o Jefferson está completamente sem confiança com ele. É. Ele se atrapalha, o Jefferson se atrapalha em lances simples. É que o Jefferson não é tão ruim, tá? Ele tem déficit de atenção. Como ele parece estar parecendo. O Jefferson é o nosso José Aldo Pinheiro. Ele tem déficit de atenção. É, mas é que o José Aldo, quando não dá, brilha, né? O Jefferson é o Inter líder do campeonato. É? É. O Internacional chegou à liderança do campeonato, sem ter time para ser líder, e foi cobrado como líder. É. O Jefferson chegou à seleção brasileira. Isso. O segundo gol que o Inter tomou da Ponte Preta é uma calamidade. Não pode o jogador ter três chances para afastar a bola e não conseguir. Ele podia ter afastado na primeira vez, na segunda que ele deu uma olhadinha, e na terceira, quando a bola quase colou nele, ele deixou o cara da Ponte Preta fazer o gol. Não pode. Não pode. Não pode. É déficit de atenção. Ele não é. Ele tem que trabalhar com GPS no bolso. Mas é só a tensão, Rec. Mas ele mostrou qualidade. Mas será que é só a tensão? Contra o Atlético Mineiro naquele confronto de libertadores. Eu estou indo para um outro lado, Rec. Eu não estou pegando a condição individual do atleta. Estou pegando a organização. Orientação, é. Mas ali era um lance dele. Ali a bola foi alçada na área, era um lance dele. Bom, mas é uma posição que o Inter tem número, né? Tem três jogadores de ofício, o Arthur, o Jefferson e o Rafinha, mas não está achando aí um titular, que também, o Arthur, que era titular, também caiu nessa sequência aí de oito jogos sem vitórias do Inter. Bom, Ribeiro, vai lá. Falou um pouco do debate agora, mas vai lá e dá o teu recado. Amigo telespectador, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está com muitas contas a pagar atrasadas? Ou você fez o financiamento do seu carro e está precisando negociar a dívida? Pois o valor está muito alto. Então, preste atenção no que o Rafael da Simo Consultoria tem a dizer. Rafael, fala aí. É isso mesmo, Ribeiro. Quero dar uma dica para o nosso amigo telespectador que está querendo renegociar alguma dívida ou principalmente o financiamento do teu carro. Roda o vídeo para a gente. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então, ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos. E ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos. Reduzindo o valor das suas parcelas. Negociando bem a sua dívida. E economizando muito dinheiro. E realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história. E nós podemos te ajudar. Ligue para a gente. Viu só, Ribeiro? Essa é a história do João. E pode ser a sua também. Então, a Simo Consultoria vai te ajudar a resolver o teu problema. Então, anota aí o nosso WhatsApp. Ou então, liga para a gente. Entre em contato com a Simo Consultoria. Que as primeiras dez ligações. As dez primeiras ligações. Terão atendimento imediato e exclusivo. Respire aliviado. Nós da Simo podemos te ajudar. Anota aí. 3012-8899. O telefone. Ou então, manda um WhatsApp. 9600-6200. Ribeiro. É isso aí. Você ouviu o Rafael. Ouviu a história do João. 3012-8899. 3012-8899. Ou WhatsApp. 9600-6200. Simo Consultoria. Valeu, Ribeiro. Depois do intervalo, a gente volta com muito mais informação da dupla Grenal aqui nos Oros da Bota. Se a Olimpíada começa na semana que vem, a Paralimpíada é só em setembro. Mas desde agora, os esgrimistas do Grêmio Náutico União se preparam para os jogos. Três histórias diferentes que se encontraram no esporte e fizeram da esgrima uma forma de ver a vida diferente. Há 11 anos, um tiro durante um assalto mudou a vida de Giovanni Guissoni. Fábio Damasceno passou por uma história muito parecida há 14 anos. Ambos se tornaram cadeirantes e viram na esgrima a oportunidade de ver a vida diferente. Esporte, cara, mudou totalmente a minha vida, né? Eu nunca me imaginei jogar uma Paralimpíada, disputar um campeonato mundial, Copa do Mundo, né? Conhecer vários países, Itália, Polônia, Hungria, França. Isso aí é só através do esporte, né? Giovanni assina embaixo. Em 2012, foi ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres. Eu sou uma pessoa que sou muito teimoso. Eu vou, quando eu tenho, quando eu quero, eu vou atrás. Seja uma luta fácil, seja uma luta difícil, eu vou lutar. Pra mim, sempre vencer. Para a Mônica Santos, a cadeira de rodas veio por opção. Aos 20 anos, ela estava grávida da Paola. E precisava fazer uma cirurgia para a retirada de um hemangioma muscular. Mônica tinha de escolher a cirurgia ou a filha. Em nenhum momento eu tive dúvida. A primeira hora que eles perguntaram, eu decidi. E eu acho que foi a principal e mais certeira decisão que eu tive na minha vida. Hoje, Paola está com 13 anos de idade. E a mãe, cada vez mais focada na Paralimpíada. Graças a Deus, agora o sonho está se realizando. A esgrima possui três armas. A espada, o florete e o sabre. Divididas em categorias que variam conforme a mobilidade do atleta. A Mônica vai competir com o florete. O Giovanni e o Fábio também vão usar esta arma. Mas, além desta, vão jogar com a espada. E sonham em fazer bonito representando o Brasil. A gente sabe que nosso nível ainda está bem inferior ao pessoal da Europa, né? Os chineses, os poloneses. Mas, chegar lá, cara, incomodou. Bom, tivemos um probleminha na exibição da matéria da esgrima. A gente tem exibido aí, nesta semana, os gaúchos, né? Atletas de clubes gaúchos que vão representar o nosso estado nos Jogos Olímpicos. A gente estava vendo aí a história do Giovanni, do Fábio e da Mônica. A gente torce por eles e espera que tudo dê certo nos Jogos Paralímpicos que começam em setembro. Agora tem o recado do Rec, né? Rec, vai! Pois olha, Cadu, você já conhece as panelas Frigigold, o Daniel já conhece, o Ribeiro Neto também. Gente, são as panelas que não utilizam óleo. Preste atenção nesse recado. Você vai preparar qualquer tipo de fritura e cozimento sem utilizar na dica de gordura. Sendo assim, muito importante, por exemplo, para evitar o colesterol alto, problemas cardiovasculares e outras doenças. Vamos chamar o Leonardo, que é expert no assunto, para nos explicar melhor e falar mais detalhes dessas panelas fantásticas chamadas Frigigold. É, Rec, muito boa tarde, boa tarde a todos. Olha, gente, você vai preparar qualquer tipo de fritura, você não vai usar óleo. Então é um produto realmente recomendado para quem quer evitar problemas do coração, problemas de colesterol alto, diabetes, principalmente, principalmente, os problemas cardíacos, né? Que são as maiores causas de morte no mundo inteiro. Você vai preparar qualquer tipo de fritura, até vou chamar o vídeo agora já para você ver como é que realmente você vai preparar os seus alimentos nas panelas Frigigold, gente. Conheça agora a revolucionária panela Frigigold, a panela que dispensa uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo, com Frigigold você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas Frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a Frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold, prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold. Olha gente, então é o seguinte, panelas de titânio rec, qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de cozimento, com uma promoção especial para 100 primeiras ligações. Já vendemos para todo o Brasil por R$ 85,00 por mês. As primeiras 100 que ligar agora vai cair a prestação para apenas R$ 55,00 por mês. Gente, baixou. Baixou para R$ 55,00, só dando um toquezinho agora no R$ 40,00, R$ 0,3,00, R$ 42,00, R$ 20,00. Apenas R$ 55,00 para as 100 primeiras. Ligue agora, gente. R$ 40,00, R$ 0,3,00, R$ 42,00, REC. Frigigold, eu aprovo, viu, Cadô? Tá certo, REC, valeu. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Estão definidos os classificados para a fase de oitavas de final. Agora sim, afunilou de vez. E o Juventude está entre essas 16 equipes. A Juventude nas oitavas de final. O Grêmio e o Inter, pela colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado, vão entrar diretamente nas oitavas. Estão esperando, não jogaram nada até agora. E o Juventude se classificou. A gente está vendo aí o gol do... Paissandu. Paissandu, é aí o jogo do Juventude que agora não... É, o Juventude... Juventude já ganhou 1-0, já fez. Tá certo, tá certo. Aí o Juventude que ganhou por 2x1, se classificou o primeiro jogo, tinha sido empate no Alfredo Giacone, em Caxias do Sul. Mas o Juventude foi lá, venceu e está nas oitavas de final. O que é muito bom, viu. Muito legal. Como é bom ver clubes gaúchos acenderem nesse tipo de competição, porque a gente fica muito triste quando há algum tempo nós nem tínhamos time na Série B. Era um fracasso, Série C, um horror. Agora, em contrapartida, Ribeiro, o único estado que tem mais times do que nós, entre os 16 melhores da Copa do Brasil, é São Paulo. Tem 3 cariocas, porque o Flamengo não se classificou. Pode ter 3 mineiros se o América passar hoje pelo Fortaleza, porque hoje sai o último, né? Que pode se definir por América ou Fortaleza. E 5 de São Paulo. Quer dizer, 3 do Rio Grande do Sul, 3 do Rio de Janeiro. Estamos bem. Que bonita essa camisa do Juventude. Bonita. Porque parece muito do América Mineiro, que é a mais bonita do Brasil, entendeu. Muito legal, gostei, viu. Gostei. De forma diferente e bonito, né. Agora, para a Juventude, eu digo, né. Empatou em 0x0 em casa, que é o melhor dos empates, o Juventude. E eu lembro da entrevista do Antônio Carlos Agro, dizendo o seguinte, conquistamos um bom resultado. É, quem ficou... Não, sem dúvida, Reck. Sem dúvida, não, desculpa. Não, 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 conclui, 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 conclui. O outro gaúcho que estava disputando essa terceira fase da Copa do Brasil era o Ipiranga, né. Só que o Ipiranga acabou perdendo para o Fluminense. É uma pena, né. É uma pena, porque deu a entender, pelo primeiro tempo, que ia se classificar. É, o Fluminense não jogou nada no primeiro tempo. É, 2x0 para o Fluminense, a partir. Mas aí, no segundo tempo do Ipiranga, foi uma pena. Sabe que eu acho que foi até estratégia do Levero Coupe. Não sei se ele tem alguma estratégia também. É, mas pela cara dele ontem, ele bateu o pavor no primeiro tempo. Aí, voltou para o segundo tempo e largou o time. E aí, começou a aparecer a qualidade superior, né. Só do meio para frente, o Fluminense tem um cargo de time. Na nominata, não está jogando nada. Porque o Fluminense, assim como eu falei ontem aqui no Donos da Bola, Fluminense no Campeonato Brasileiro, a gente não sabe o que o Fluminense está fazendo, né. Porque ele não está nem lá em cima, nem embaixo. Está aquela coisa com fé de meixeira no campeonato. O Gustavo Scarpe é bom, o Marcos Juana é bom, o Cícero é bom. Esse Henrique, meio tanque, vamos ver se vai jogar bola ou não. Jogou bem no Palmeiras, foi um período curto, foi para a Europa, retornou agora. Não vai ser Fred nunca. Mas é o Fluminense chegando, né. O bom para os grandes seria que tivesse passado o Ipiranga de Erechim. É, mas vamos ver então agora como é que ficam os possíveis chaveamentos, né. O grupo A e o grupo B, os cabeças de chave, a gente está vendo aí no grupo A, os classificados tanto para os clubes brasileiros que participaram da Libertadores, como o Inter, no caso, que ficou no quinto lugar, e também por questões de ranking da CBF. A gente vê Grêmio, São Paulo, Galo, Corinthians, Palmeiras, Inter, Santos e Cruzeiro, que vão enfrentar Vasco, Botafogo da Paraíba, o Botafogo do Rio, Juventude, Atlético Paranaense, Fluminense, Ponte Preta e daí América Mineiro ou Fortaleza. São quatro clubes grandes no grupo B, né. Vasco, Botafogo, Atlético Paranaense e Fluminense. Que mesmo, pô, três cariocas. É, eu acho que é clubes de história, né, Ribeiro? Eu colocaria como clubes de história. É, mas assim, tá, tirando o Vasco, tirando o Vasco, tá, na Série B, mas assim, a gente considera, assim, adversários de Série A. É, tudo bem, é, histórico. Adversários de grandeza. Mas Vasco, Botafogo, hoje, eu só não quero pegar o Atlético Paranaense. O resto, tá tudo bem. Mas e a Ponte Preta, que tocou cinco no Figueiredo? É, mas a Ponte Preta é a Ponte Preta, né. É, né. Grande frase, impactante. Ponte Preta tem o Rafael... Como assim, tu não quer pegar o Atlético Paranaense? A gente pode botar depois, a gente tá vendo aí, ó, pessoal. Rafael Galhardo. Primeiro, assim, não é um lado B ali tão simples, assim, de que os times vão pegar só equipes fáceis. É sorteio, né? Mas é sorteio do A com o B. Mas não é regionalizado, né? Não, não, é terça-feira o sorteio. O melhor é o Juventude não pegar o Juventude, que a chance de passar é, né, se não eliminar um já, né. Como é que é o melhor é o Juventude não pegar o Juventude? Não, o melhor é não pegar o Juventude. Não, mas é que tu diz assim, ó, o Juventude... Ponto. O melhor é não pegar o Juventude. Eu acho que seria uma boa Juventude pegar o Juventude, porque certamente o Juventude passa, né, o Ribeiro? Não, o Ribeiro quer dizer que a chance de ter os três gaúchos some. Sim, sim. Se um gaúcho pegar outro. Agora, tem um lado... É, mas ele desenha para o Daniel que ele não entendeu. Não, mas também tem o outro lado. É certo que um gaúcho passa daí. Porque daí, entre os oito, nós poderíamos ter dois e não três. Mas dois pode ser quase certo. Para quem já não tem condição de ganhar o Campeonato Brasileiro, como é o caso do Inter, por exemplo, convenhamos, a Copa do Brasil... E quatro fases, né, claro? São as mais difíceis, óbvio. E a Copa do Brasil te dá uma chance de recuperação, né? A gente tinha falado... Tu não precisa financiar o... O Henrique tinha falado da Ponte Preta, a Ponte Preta que aplicou 5x0 no Figueirense do Argel. A gente está vendo aí os gols, a gente pode seguir debatendo aqui, mas é que só para não deixar passar, né, já que o Henrique trouxe para o assunto aqui a Ponte Preta... Passaram o trator no Argel de novo. O Rafael Galeardo, esse meio campista da Ponte Preta, é muito bom. Não, esse é o Thiago Galeardo? Não. O Rafael Galeardo é o lateral. Cara, é o Galeardo, tá? Pronto. É, mas é também. É Thiago Galeardo, pode ser. Thiago Galeardo. É muito bom jogador. Ele já tinha... Aliás, o Inter já tinha comemorado que ele não jogaria contra o Internacional e ontem ele fez a diferença. Quando o Figueirense viu, já estava 3x0. Pelo que eu tenho ouvido dos comentários, também não vi tantas vezes o Galeardo jogar, Mas o que se diz é que é muito bom jogador, que é o que faz a diferença nessa campanha da Ponte Preta. Eu quero te lembrar que o Renato Cajá fazia a diferença da Ponte Preta. E continua sendo um bom jogador. O Renato Cajá tá sendo cotado pra clube grande aí, meu irmão. É, eu tô vendo. Eu tenho que dizer, eu tenho que apresentar o Renato Cajá pro Pedro Afatato, que ele disse que servia pro grupo de transição, esse ou pro Inter B. Ele não sabe quem é o Renato Cajá. É, o grupo de transição com 35 anos. O... Pô, para aí, o cara saiu de um clube com estrutura e foi pro Figueirense, que é de segunda linha. Eu acho que ele quis dar com prosseguimento a carreira porque ele fez uma frase com o Thiago Internacional que ele não pretende treinar acima dos 60 anos. É. Eu acho que ele quer acelerar a carreira pra... Pô, mas aí ele tem que entrar num outro patamar, né? É, exatamente. É, bom, a gente chegou a falar do Alione, a possibilidade do Alione vir pro Grêmio, a gente discutiu, o Ribeiro ficou enlouquecido, que o Alione custa 6 milhões de dólares e o Ribeiro... E vale. Pra variar, enlouqueceu, mas é um bom jogador. Vale. Mas é o seguinte, sei que a gente tá rodando imagens do Alione no Palmeiras, que tá desde 2014 no Palmeiras, ele jogava no velho Starfield da Argentina. O Grêmio, pra esse jogo agora contra o América Mineiro, o Grêmio não tem o Luan, que tá com a seleção olímpica, e não tem o Everton, né? Que se lesionou, saiu mais cedo no jogo contra o São Paulo, o Everton para aí por pelo menos três semanas, e o Roger vai ter que encontrar uma alternativa pra um time que já passou o seu primeiro jogo sem o Giuliano também. É, vai o Pedro Rocha, né? Agora o Bolanho está crescendo... Então, isso que eu ia largar pra vocês agora, o Rec tá dando uma de Ribeiro hoje, o Rec tá chegando, atropelou. E pra vocês, qual escalação vocês acham que seria a ideal pro Roger, do meio pra frente só, com esses desfocos? Tem muito mistério a fazer, tem muita coisa pra inventar, fazer diferente... O Alione vem ou não vem? O que que é? Não, o Alione não vem mesmo. Ah, então tá, tudo bem. Bonitos gols. Eu acho que não tem mistério, eu acho que o Henrique Almeida não provou nada ainda, o Bobô desaprovou, sobrou só o Pedro Rocha. Vai jogar o Negueva, vai jogar o Bolanhos, vai jogar o Pedro Rocha. Não tem Everton, não tem Luan, o Lincoln também não deu resposta. Pedro Rocha na direita, botaria os dois nos extremos, né, do... Não tem muito o que inventar, né? Pedro Rocha na direita, Negueva na esquerda, com o Bolanhos na frente. Eu sempre disse que o Pedro Rocha, que é uma pena que o Luan não tá, né? Mas quem joga melhor com o Luan é o Pedro Rocha. É o que facilita a vida tática do Luan e a sua performance é o Pedro Rocha. Portanto, o Bolanhos pra ti é reserva. Não, é que não é, não é, não é, eu acho que eu vou ser melhor. Não, não, Ribeiro, eu apenas... Eu vou tentar ser melhor do que eu sou. Parai, parai, então eu quero humildemente aqui, humildemente aqui, pedir desculpas por ter ousado tentar conversar contigo no programa. Prometo que não faço mais. Não, não é, não é, mas eu vou tentar melhorar. Eu vou te fazer uma pergunta, que tu não consegue entender. O contrator do Agel e atirou em cima de mim aqui. Mas não é, tu não consegue entender. Só a pergunta que eu fiz. Quando o Luan... O Luan não tá jogando. O Luan tá na seleção olímpica. Quando o Luan joga, quando o Luan joga... O quem joga ao lado dele, o melhor, o Pedro Rocha. Vou falar o paliente da Doric. Quando o Luan joga, entendeu? O Pedro Rocha, na minha opinião, é o que facilita a vida dele. Mas aí tem que sobrar um, né? Aí sobraria o Everton, no caso. Porque tem que ter... O Bolanhos vai jogar. O Luan vai jogar. O Douglas vai jogar. O Negeba vai jogar. Só tem uma disputa que é plausível. É Everton ou o Pedro Rocha. Isso, se o Bolanhos for o Bolanhos. Mas o Bolanhos é bom. O Bolanhos é bom jogador. O cara correspondeu a carreira inteira. Então, tô esperando. Mas ele correspondeu no Emelec, correspondeu na LDU. Tô esperando. E jogou bem agora contra o São Paulo. Tô esperando. É um jogador diferente. É um jogador diferente. Tá bom, tô esperando essa diferença. Não, mas tomara que confirme. Tomara. Tomara que confirme. E pra mim ele já passa a confirmar. O Bobô já rodou no teste. O Henrique Almeida... Ah, o Bobô e o Henrique Almeida... É um chapéu ao contrário. São opções apenas eventuais e no desespero, porque o Grêmio não sabe jogar com isso. Agora, cá vem, Cadu. Cadu, por gentileza. Ação empaulada, três letras. Ação empaulada, três letras. Eu vou fazer uma pergunta, o Ribeiro, se pudesse, pegava a cadeira dele, né? Poderia até me atirar aqui, porque ficou numa revolta. Eu vou fazer as palavras cruzadas do Metro Jornal, né? É, é uma boa alternativa. Vamos fazer, pô. De repente tá mais interessante, né? Quem tem mais dúvida aí? Não, não. Essa aqui tá boa. Tá boa, tá boa. Quer ver? Antes falavam do grupo do Grêmio. A minha grande curiosidade é saber quando Lua e Douglas não puderem jogar. Aí eu acho que a alternativa seria colocar, de repente, o Bolanhos na meia cancha e colocar o Pedro Rocha também, porque o Lincoln, se não der resposta, há aí no banco de reservas uma vacância. Quem é Douglas, pensador no time do Grêmio? Ou adianta o Maicon e compõe com Wallace, Jailson, Maicon e aí sim os meninos, né? Negueba, Pedro Rocha, Luan, Bolanhos. Tem várias possibilidades. Tem possibilidades, mas um Douglas o Grêmio não tem. Por isso que o Alione seria importante. Sem dúvida. Então, é, antes a gente viu ali, não citou, o que seria nessa escalação que a gente comentou com o Maicon, Jailson e daí o Pedro Rocha, o Douglas, o Negueba e o Bolanhos, que a gente viu aí na tela. Antes seria a escalação, a mais óbvia, a princípio, né? Que o técnico Roger deve fazer contra o América Mineiro no domingo. Daniel Oliveira, vai lá. Pô, recado pra você, meu amigo, que sabe, né? Que a NET é mude. Só quem é mude tem a maior TV por assinatura do país, com centenas de canais, inclusive em HD. Além do NETNOW, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Inclusive agora. Exatamente agora. Agora, quer dizer, tem que assinar antes, né? NET HD TV com dois pontos a partir de R$ 49,90 ao mês por três meses no Combo Multi. Ligue já. 0800 200 0904. 0800 200 0904. Consulte condições de aquisição, Cadu. Valeu, Daniel. Agora a gente vai até Nova Petrópolis, onde o repórter Max Corrêa conta pra gente como está o Festival de Folclore. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Olha, últimos dias do Festival Internacional de Folclore. Quem está na dúvida se vai subir a serra, é bom vir e aproveitar a dobradinha do tempo super agradável que está aqui e esse festival que reúne culturas do mundo inteiro. Vamos dar uma espiadinha agora? Quem está se apresentando é o Grupo Sarandeiros, de Minas Gerais. Hoje ainda vai ter grupo de São Paulo, vai ter grupo do Amazonas e também de fora do país. Vai ter a apresentação de grupos folclóricos da Polônia e também do Peru. Eu volto dez para sete da noite no Banho de Cidade, ao vivo, pra mostrar um pouquinho mais dessa festa que está agitando o Jardim da Serra Gaúcha. É com vocês aí no estúdio, Cadu. Um abraço. Valeu, Max Corrêa. Um abraço, Ribeiro, eu queria até acrescentar, né, porque o Ribeiro... Eu estaria... Alô, Nova Petrópolis, vocês vão ter a honra de me receber aí. Estou fazendo uma brincadeira, eu que vou estar honrado em estar aí e vou estar no programa lá direto do Nova Petrópolis. Vou dançar, vou comer, aquela comida maravilhosa, vou fazer... O resto é surpreso. Vou fazer estrepolias. O resto é surpreso. É, o resto é surpreso. Vamos contar tudo. Toda manhã a gente vai ter o Ribeiro, participando do Donos da Bola de Neto de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis jamais será a mesma com a passagem de Ribeiro Neto. Vinhozinho à noite e tal. A gente vai pro intervalo, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco tem mais Donos da Bola e loucuras do Ribeiro aqui na noite. Voltamos e com a marca do pênalti, a pergunta da Raquel Campos de Campo, bom, cidade lá do Matheus Trindade. Ribeiro Neto, o que vai terminar primeiro? A série sem vencer do Inter ou os pedidos de carona para o Daniel? Bom, eu vou avisar o Danielzinho o seguinte, se ele não reforçar no seu carro, tem que melhorar o carro. Segundo, botar balinha, cafezinho, porque pra me levar, não é assim, né? Não pensa que me dar carona é fácil assim. Tu tem razão. Então tu melhora. Eu vou botar um frigo par no meu carro, porque o porta-mala é grande. A série do Inter acaba domingo, eu tenho confiança que a série do Inter acaba domingo. E os meus pedidos nunca acabam. Olha só. Todos ao beira-rio, hein? Outro jejum longo que acabou foi o do Atlético Nacional da Colômbia, que conquistou a Copa Libertadores da América, né? O segundo título da Libertadores dos colombianos. Vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Del Valle do Equador. Jogo em Medellín, tinha sido 1 a 1 o jogo de ida. E depois de 27 anos, o Atlético Nacional de Medellín voltou a vencer uma Libertadores Nacional, que perdeu a final pro Grêmio em 95, né? O Grêmio ganhou lá no Atanasio Girardot em 95. Borja fez o gol, fez 5 gols e em 20 dias foi campeão da Libertadores da América. Saiu do glorioso time da Colômbia, Cortolua, onde ele fez 19 gols em 22 jogos do campeonato colombiano, quer dizer, vasculhando o mercado em contra de jogadores decisivos como esse. Ele deu o título. Só no São Paulo ele fez 4 gols em 2 jogos. Ele fez todos os gols. Agora, parabéns. Todos os gols, né? Todos os gols. Mais fácil dizer, todos os gols. Eliminou o São Paulo. Parabéns também ao Independiente Del Valle. Parabéns ao Independiente Del Valle. Mas que é bom jogador, inclusive foi contratado pelo River Plate. Arrisca dizer que se o Independiente Del Valle tivesse sido campeão, talvez tenha sido mais ebro do que o Conce Caldas. Mas a trajetória, a chegada do Independiente Del Valle até a final, ela foi justíssima. Agora, esse Atlético Nacional é tão bom que o Copete era reserva lá. Isso, isso. Entrava e decidia como está decidindo no Santos. Tá aí, Atlético Nacional ou Real Madrid? Quem é que ganha? Ah, não. Muito cedo ainda. Eu acho que pode dar outro Mazembaço aí. Não, não. Não tem chance. Olha, pode. Esse aí eu acho que pode. Não, se der Mazembaço não chega a dar Atlético Nacional ou Real Madrid na final, né? Vai dar na semifinal. É, mas olha, a proporção da desgraça, porque olha o que investe o Real Madrid. Tá, mas aí se for sempre essa comparação. Mas aí não é Mazembaço, aí é uma semifinal. Tá, mas olha só a diferença econômica. O Atlético Nacional sabia que ia chegar a decisão ou tinha grandes possibilidades, foi perdendo jogadores, perdeu o Ibarbo para a Grécia, perdeu o Copete para o Santos e ainda assim chegou na decisão. Esses caras são competentes. É a hora de refletir. Futebol colombiano, campeão da Sul-Americana. Maior pontuação da história. Voltamos amanhã com mais Donos da Bola, projetando a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Tchau.